O Lindo Watch apareceu quando Linguinha apresentou o seu pai. Ele começou mostrando que era viciado em remédios. Depois ele se sofisticou um pouco e acabou partindo para as mais loucas e imprevisíveis combinações. Dono de uma linguagem toda particular e ideias mais particulares ainda. O Lindo Watch na verdade é um maluco beleza, da melhor qualidade. Constantemente em busca de manter sua mente viajando. Viajando quase sempre rumo aos loucos anos 70. E aí, demais, né? Aí, o... Revei, ó, tampado é o bicho, não, o cadrão. Principalmente o bicho mosquito, né, Linguote? Aí, Linguote, mosquito te mordeu aí, saiu voando tortão. Tu nem é sangue bom, tu é sangue do bão, aí. Aí, 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 faz valor. Aí, mosquita, essa é patuba, não, o mosquita, não, o tapa aí, dá um tapa aí, dá um tapa aí, agora. Aí, Linguote, que tipo é de coisa aí? É açaí com o dendê e chá de bolo. Dá uma boa viagem, boa viagem. Dá um pau aí, dá um pau, vai de fundo, vai de fundo, pega de fundo. Pega de fundo, pega de fundo. Pega de fundo, pega de fundo. Pega de fundo, pega de fundo, pega de fundo. O bolo do prende, o dendê solta, o intestino fica no repulso. Sabe o Havaí? Fica aquilo, cheio de onda. Cheio de onda. As bactérias, tipo, empapuçam, assim, de açaí e ficam só surfando lá dentro. Minhas bactérias não estão surfando, não. Estão lutando jiu-jitsu, a maior valutura aqui. Isso é bad trip de açaí. Segura, segura que daqui a pouco tu vai ficar legal. Legal, pô. Vai ficar soltão, mano. Soltão como? Assim, tipo, uma nais? Soltão tipo numa moita, viu? Açaí, açaí com o dendê, quando dá o reverter, eu... O rolo do saradão, é... Agora eu tô legal, mas aquele açaí com o dendê caiu meio brabo, assim. Ainda bem que ali na moita tava o maior visual, né? Céu estrelado, via lá, tinha buraco negro. Oi, estrelado, via lá, tinha buraco negro. Aí posso dar minha opinião, tá? Eu acho que, assim, do ponto de vista das formigas, eu acho que a viagem foi outra, assim. Eu acho que meio que só rolou um buraco negro. Que maneiro a viola, né, Linguate? Deixa eu levar um som, vamos comemorar o Réveillon, assim, pra gente levar um som. Pô, mas não pega, não. Eu tô aqui com o maior complexo de superioridade, aí, vai. Pô, vou pegar, não. Aí, se você voar lá, vai. Peraí, Linguate, que sinistro. E, corre, você tem que encorda, você tem que encorda. O Pia aqui é só no, no, esse projeto volume zero, meu. Muito louca essa viola. Dá até pra descolar um troco, mano. Tu toca o que quiser, aí que dá certo. Vou vender pra um vizinho meu que é surdo. Tu fica na material e não saca o lance, mano. Aí, Linguate, pode cortar. Mas aí, tipo assim, tu vai ter que tirar uma carta pra gente saber o que que vai acontecer com você em 2004. Tô preocupado. Pô, o ano começou ainda agora. Ainda agora era janeiro. Já tão falando que o ano tá velho, Maravilha. Já tão trocando por um novo. Eu acho também o maior desperdício. Se a galera comemorasse, assim, Réveillon, de dois em dois anos, o mundo ia demorar muito mais pra acabar. Dá um tapa aí, Cadê. Pô, já deu. Então eu vou sair de fininho, assim, pra não atrapalhar o astral, porque eu vou pegar uma presença que a gente trouxe pra Emanjá porque tá na hora de ir lá pra beira do mar, tá vendo? Eu não tô afim de saber do futuro. Tá bom. Eu tô querendo saber do passado, ok? Eu tô... Eu tô esquecidão. Eu fui pegar o bonde pras águas ferras. Sabe o que o cara falou? O quê? Não tem mais bonde. Acabaram foi com a comida. Isso sim. A comida que a gente ia dar pra Emanjá sumiu. Sinistro. Fui eu. Rolou a maior narica aí. Eu bati o rango todo, mano. Fui o meu sujeito do senhor do Bonfim, negócio de pô. Senhor do Bonfim vai me proteger, mano. Vai proteger teu destino, pô. Deu deixar a iê-iê na mão logo hoje, olha. Olha aí dentro. Que parada é essa aqui? Tico de refeição. Coisa ela como onde ela quiser, de tudo bem, não é? Jairão. 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 Legenda Adriana Zanotto